É outro, vovó? Ah, acabou a Índia? É, a gente acabou a Índia. Ah, tá bom. E aí agora nós vamos... Já estamos viajando pelo mundo. Oi, gente. Mas nós deixamos lá no episódio... Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi. Tudo bem? Não falei oi, que falta de educação. Eu também não, que falta de educação minha. Oi, gente. É o que a gente tá sentindo em casa. É verdade, né? Aí a gente começa a sentir em casa, a gente deixa, não fala oi, não fala bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, sabe um meme de antigamente? Era uma propaganda de uma camisa, aí o chefe sempre virava pro moço e falava, bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Obrigado, você viu? Ele trocou, gente. Troquei. Tomei banho. Tá até combinando comigo. Entro no episódio e outro, eu tomei banho. Muito bem. Pra vir gravar. Bom, né? Bom. Por favor. Tomei banho no Ganges. Olha só. A gente tava no... A gente tava no... Mas sabe que eu tenho vontade? Eu falo que eu, quando for, assim, em Varanás, em Varanás ainda não fui. Só nas outras. Eu quero. Eu gosto. Tomar banho no Ganges. No Rio Jordão eu entrei. No Rio Jordão eu entrei. Aham. Tá vendo? É, eu quero. Então daí eu tomei banho no Ganges pra... Tá. Pra... Então tá purificado. Pra purificar, né? E daí vir o programa. A gente ir pra outro país. Agora um pouquinho mais frio. É, a gente já contou qual que é, né? Já contou no episódio passado. Tá, mas aí tem que anunciar. Ah, é. Fala, vovó, o nome do episódio. Natureza e cultura no Canadá. É, a vovó não pode porque está no Canadá. A vovó não pode, né? Tinha que ter posto isso. A vovó não pode porque está no Canadá. E aí, mais um vovó fofucha pelo mundo. Sim. Nós vamos falar sobre esse país aí, o Canadá. Um país muito bonito, de uma população muito... Nossa, muito educada, assim. Educada, assim. É, diferenciada. Um dos lugares mais... Mais, assim, uma população mais... Ai, afetiva, afetuosa, sabe? Receptiva, né? Olha ele aqui, ó. Eu acredito muito, né? Ah, eles são bem receptivos mesmo, assim. Pelo que a gente ouve falar, né? Sobre o Canadá. Mas, antes de tudo, nós deixamos uma pergunta no episódio passado para o pessoal irem respondendo, né? É? Deixamos? Deixamos. Qual que foi? Sobre o maior... Maior montanha lá... Fica entre a Índia... Aquela que faz assim. Isso. Entre a Índia, o Nepal e a China. É? Qual que é? Qual que é? Qual que é? É o Monte Everest. Então, nós tivemos várias respostas aí, né? Nos comentários, várias respostas certas. Outras respostas não tão certas assim. É isso que eu ia falar, porque tá aqui, ó. Teve gente que errou, mas tudo bem. Errar faz parte. Tem gente que respondeu o Himalaia também. É. Porque fica na... O Monte Everest, ele fica na cordilheira do Himalaia. Dá pra aceitar. Dá pra aceitar. Como verdadeira. Então, ainda tá correto. Tá. Que é a maior cordilheira também ali, né? Exato. Então, mas a montanha, corretamente, é o Monte Everest. Everest. E aí, nós sempre vamos deixando perguntas, assim, pra vocês, pra responder no próximo episódio, desafios. Não esqueça lá do desafio que a gente lançou lá na Austrália, do desenho, né? Então, vocês... Já chegaram alguns, você viu? Chegaram alguns, muito bonitos. A gente não vai mostrar pra vocês, porque senão vocês vão copiar. Ah, é. Tem que ser original. E vai querer fazer igual. É, tem que ser original. É, porque acontece isso, né? A gente elogia um desenho, aí todo mundo quer fazer meio que igual. Não pode. Assim, tem desenhos muito bonitos, mas podem ter mais bonitos ainda. A gente já falou do Japão, por exemplo. Pode fazer desenho de japonês, do Japão. Das coquettes, das bonequinhas, né? Isso. É, é verdade. Do sakurás. Do sakurás. Podem fazer desenho... A gente falou do Brasil já, também. Do Brasil. Pode fazer desenho do Brasil. Nossa, até das vencedoras das Olimpíadas, também, né? Ah, é verdade. A Rebeca Andrade ganhou ouro ontem. Você viu, vovó, que ela foi reverenciada? Não foi ontem. Faz muitos dias que ela ganhou. Muitos dias, ah, é. Muitas semanas. É que parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E que ela foi reverenciada. Foi. Coisa mais linda, né? A maior medalhista do Brasil em Olimpíadas é a Rebeca Andrade. Exato. Ela pode falar da França, fazer algum desenho da França. Que as Olimpíadas, né? Foram na França. A gente falou da França já? Já? Na verdade. Olha lá. Bonjour. Bonjour. Bonjour Paris. Nós já falamos da Itália, da Grécia. A Grécia a gente vai ainda. A gente não foi ainda pra Grécia? A gente vai ainda pra Grécia. Semana que vem. Índia. Austrália que tá caindo tudo com o pão da Austrália. Japão. Do koala. Do koala. Mas hoje nós vamos falar de um país. E ele tem uma coisa muito legal. Legal. Curiosidade. Primeira curiosidade. Lá, falar inglês e falar francês. Já que a gente tá falando da França. É. Lá fala inglês e francês. Francês. Realmente. Canadá. Tanto que alguns brasileiros quando vão pra lá e eles estão conversando, algumas pessoas acham que eles estão falando o francês quando não conhece, que tem uma língua diferente e acham que eles estão falando francês também, né? Nada mais é do que o bom e velho português, nossa. É, porque fica... É, quer ver que tá diferente, né? Tá diferente, é. Porque, na verdade, assim, é um país... É inglês e francês, há o idioma oficial, mas não quer dizer que todo mundo fale que a gente tem um setor, né? Uma parte do país que fala mais o inglês por conta da colonização inglesa. E tem uma parte que fala mais o francês, né? Eles aprendem os dois idiomas, mas não necessariamente vão falar fluente, fluente. Mas nos mercados, nas placas, tudo é escrito em inglês e francês. Facilita a vida. Facilita a vida. Poderia estar em português também, né? Ia facilitar mais ainda. Mais ainda. Ainda mais pra gente, né, vovó Cô? Nunca! Pode viajar também. Exatamente. E aí, em área territorial, esse país aqui chamado Canadá, ele é o segundo maior. A gente falou de segundo maior populoso, que virou o primeiro populoso, né? O Canadá, ele é o segundo maior. Ele só perde pra um país que nós vamos falar ainda. Ele. Ele, vamos. Que é a Rússia. É, nós vamos falar dele. É, em área territorial, a Rússia ainda é o maior. Que a Rússia começa lá na Europa e vai terminar lá na Ásia, né? A Rússia é tão grande, mas tão grande, que vendeu uma parte dela pros Estados Unidos. E tão grande que ela é. O que é comprar também. É, vendeu o Alasca pros Estados Unidos. Vou fazer um puxadinho. Então, assim, a Rússia é o maior país, mas nós vamos falar do segundo maior, que é o Canadá. Isso. Vamos focar no Canadá. É que a gente vai, você perde. Mas você sabe que o negócio falou assim, ai, todo mundo fala que é muito bom lá, nananá, essa receptividade. Sabe o que é isso que a gente acabou, sem combinar, a gente acabou falando da roupa? Lá é muito comum isso também. Eles elogiam muito. Se eles acham bonito um negócio, eles elogiam. Achei muito bonito o seu chale, vovó. Obrigada. Ele tá bem canadense hoje. Bem canadense. Bem canadense. Obrigada. Também achei muito bonito a sua camiseta. Sua t-shirt. A novidade é o Harry Potter, que eu gosto do Harry Potter. A gente nem gosta do Harry Potter, né, gente? Mesmo não sendo canadense, Harry Potter, né? Mas eu gosto bastante do Harry Potter. Exato. E eles têm muito isso. Eles são muito acolhedores. Foi um país, assim, que eu achei muito gostoso, sabe? E é engraçado, minha opinião. Parece uma mistura, assim, daquela coisa tecnológica ali dos Estados Unidos e tal. Com aquele quê, assim, europeu, assim. É um país, assim, muito lindo. Desde a arquitetura, também é bem diversificado, né? É a natureza muito exuberante. A gente tem as cataratas, né? Aquela catarata do desenho do pica-pau. Sabe o que pica-pau desce no barril? É lá. Do Niagra? É Niagra? É, é. As cataratas do Niagra. Exatamente. Bem famoso, né, gente? Vocês conheciam as cataratas de lá e não sabiam. Exatamente. Nossa. Faz ali divisa ali, né? Muito legal. Os grandes lagos também, que eles são enormes mesmo. A gente consegue ver até pelo mapa aqui, ó. Exato. Os grandes lagos aqui, né? Próximo com a fronteira ali dos Estados Unidos e Canadá. E pra que vocês estão nos assistindo? Vocês sabem qual é a região mais populosa do Canadá? Vai ter mais a população morando ali, mais gente? Não é na Índia, né? Não. É no Canadá. Não sei. No Canadá. A região próxima da fronteira com os Estados Unidos aqui, ó. Ah, é verdade. Se a gente for ver também, são as regiões mais quentes, né? Mais quentes, exatamente. Porque depois aqui... Nossa, tem uns pontos assim, principalmente quando tá no inverno, que chega a menos 30, menos 40. É? Eu só cheguei a menos 17. Olha só. Já é menos... É muito legal. Já é menos que a sua geladeira. Exatamente. Então, assim, no inverno, pra que geladeira? Só colocar pra fora de casa as coisas. É. E nisso fica até a dica. Quem não viu os episódios no Instagram da... A vovó não pode porque tá no Canadá. A gente fez algumas experiências de, por exemplo, assim... A gente pegou, molhou, né? No caso, eu molhei a bandeirinha. Deixei, assim, 5 minutos do lado de fora. Congelou. Vocês vão ver lá. Dá pra bater assim. Congelou. Parece uma madeirinha. Aí você pega água fervendo. Você joga. Ela cai como se fosse uma neve. É muito frio. Que legal. Deixa eu ver qual outra que eu fiz, assim, de frio. Acho que foram essas... É. Muito legal, gente. Que é quando eu fui visitar a Carol lá no Canadá. Ela está... Inclusive, ela voltou pro Canadá. Gostou tanto que tava... Ela tá lá de novo. Fazendo pós-doutorado agora. Que chique, gente. Ah, Carol. Lembra, Carol. Eu vi que teve uma festa... Faz pouco tempo que ela foi de volta, não foi? Isso, faz pouco tempo. Eu lembro que teve uma festa de despedida pra Carol. É. É, tá vendo? Também tem que fazer uma pós-doc no Canadá. Tem, tem. Tem que fazer o doc e depois o pós-doc. Exatamente. Uma coisa de cada vez. É, tem como pular as etapas, não. Ah, é. Falamos do idioma. Falam francês e inglês. Exato. E o francês deles tem um acento, assim, diferentezinho do francês da França. É tipo o nosso português aqui. É, tem vários... Cada região tem um português diferente, né? Exato. E lá falam principalmente na região de Quebec. Aham. O francês é a língua oficial dessa região. Nossa, que legal. Chique. As cataratas de Iagra. Isso. É. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de legal. Ah, lá, por exemplo, a gente tem bastante urso. Que já é uma região bem próxima do polo, né? Do polo norte. Então, tem bastante urso também. O urso é um bichinho bem... É, vamos dizer assim, é um mascotinho. E lá... Peraí lá. Tem urso aí, vovó? Nossa. Hoje, dentro do baú, é um presente dentro do outro presente. Porque a gente tem uma sacola... Olha, do Canadá. Ah, essa é a bandeira do Canadá. É verdade. Que essa daqui é a folhinha da árvore típica lá, né? Exato. Porque aquelas árvores, quando a gente pensa em outono, inverno, árvore soltando as folhinhas, normalmente nos desenhos animados, é essa folhinha aqui. Eu sempre esqueço dessa câmera geral, gente. Eu só falo com essa câmera que eu esqueço da câmera geral. E aí, é essa daqui. Isso. E dessa árvore aqui, que faz aquele melzinho. Não trouxe mel, gente. Eu trouxe só a minha bolinha, que eu falei... Que eu falei outro dia, que essa bolinha eu trouxe de lá. Eu quero fazer um pouquinho de bagulho. A Rosana não pode ser. Ela vai... Ainda tá funcionando. Tá funcionando. Gente, quanto tempo eu vou levar pra gastar tudo isso? Essas águas... Essa água é lá do Canadá. É? Foi lá do... Não é Dollar Tree lá? Como que era o nome? Já já eu lembro o nome da lojinha que tem essas bobeirinhas. Eu cada hora queria ir nas lojinhas de bobeirinhas. Não, pode deixar aqui. Ah, pode deixar aqui? Pode deixar. Cheiroso. É como se fosse o I-99. Tipo isso. É. E hoje são as lojas do 10. É. Que antes era o I-99. Exato. Agora são as lojas do 10. Lá tem um monte dessas lojinhas também, gente. Já já eu lembro o nome. Se eu não lembrar no outro episódio, eu falo. É que às vezes eu esqueço. Mas olha que bonitinho o meu ursinho, gente. Com essa estampa também, que é bem... Bem característica. Bem característica de lá, né? E o ursinho aqui. E aqui foi quando eu visitei o Lake Louise. É de lá também o ursinho que você trouxe. É. Esses ursinhos podem trazer, tá? Pode. Esse pode. De verdade, não pode. Esse pode. É. Esse daqui, inclusive, não morde ninguém. É, né? Vamos pôr virado pra cá, pra câmera geral, que esse curso me obedece. Paguei o seu cachê. Mais coisa aí, vovó? Tem. Deve ter dicas de leituras. Tem dicas de... Ai, gente. Não só de leitura. Esses tempos atrás, ficou muito famosa uma série. As Adolescentes, assim, assistindo de monte. Que foi a N de Green Gable. Alguém deve ter visto a série. Agora, parece que eles descontinuaram a série. Fizeram só um pedacinho, né? Mas... Então, primeiro, primeiro eu vou mostrar a N de The Doss. Porque, de Olatengo, eu tinha que falar em francês, né? N de Green Gable. Ai, que bonitinha. E eu trouxe o primeiro livro. Na verdade, é uma coleção de livros. E eu trouxe logo da N de Green Gable, né? Da Lucy Montego Murray, né? E é uma coleção de livros. São vários, assim. Esses eu li todos. Eu não assisti a série, gente. Mas eu li todos os livros. E ela... Mas o primeiro, ele é um dos mais legais. Eu sempre falo que o primeiro livro das séries, da saga, é sempre... Igual o do Harry Potter também. Eu acho o primeiro mais fofo. Da N também, que conta a infância dela. De como ela chegou na fazenda. E fala muito da história do Canadá. Por que o livro é tão legal? Talvez na série... Como eu disse, eu não assisti. Mas não sei se fica tão claro, assim. Mas no livro, fica muito claro, assim. Como que era o Canadá nessa época, né? Então, assim... Até assim... A N, ela é adotada. Mas ela não é uma adoção... Como a gente tem aqui no Brasil hoje. Era uma adoção... A pessoa era adotada, mas pra trabalhar. Então, ela foi... Era pra ter ido um menino. Pelo menos no livro era assim. Não sei se na série era assim. E fizeram lá uma confusão. Mandaram a menina. E... Mas era pra trabalhar. Uma adoção, mas pra trabalhar. Como se fosse um trabalho, né? Em troca de casa comida, né? E roupa lavada. A menina ficava lá trabalhando. No início do outro século. No século passado. E vai falando, assim... Da colonização. Do território canadense. Vai falando das guerras. Senta muito... Gente, se alguém não quiser spoiler... Pula um pouquinho. Pula um pouquinho porque eu vou dar spoiler. Nos outros livros da série. Vai contando até a idade... A melhor idade da N. Vai passando desde a adolescência. Que a série parou na adolescência dela ali, né? Então, vai contando toda a vida dela. TTT. Depois, quando ela tem filhinhos. Nananã. Os filhos crescem. Patati, patata. E nisso, vai seguindo. Vai contando, junto com a história. A evolução do território canadense também. Então, achei bem legal. Assim, bem interessante. Porque vai contando tudo. Muito legal. É tipo... Igual o Harry Potter. O do Harry Potter também ele cresce, né? Vou até ler aqui um pouquinho do... O resuminho pra vocês. Você lê, eu vou fazer no... É... Tipo Bollywood. Eu vou fazer a... Efeitos especiais. Efeitos especiais. Eu falo bem assim. Anny é uma pobre órfã que foi enviada por engano para a fazenda de Green Gables. Pois os irmãos, Marila e Matthew, tinham a intenção de adotar um menino para auxiliar nos trabalhos domésticos. Com pena da pobre garota, os dois resolveram mantê-la na fazenda ao descobrirem que, definitivamente, era uma menininha diferente de todas as outras. Com seus cabelos ruivos, longos cabelos ruivos, seus olhos verdes acidentados e uma imaginação que lhe permite viver muitas fantasias, mas que a coloca em muitas confusões também. Anny traz reflexões e pensamentos pertinentes sobre os obstáculos e as escolhas da vida de qualquer pré-adolescente. Muito bom, gente. Muito bom o livro, hein? É... Então, leiam. Leiam. E fala de amizade também, que ela tinha uma melhor amiga, até isso, assim, que cada um tem uma trajetória de vida, então como que cada um foi seguindo. É muito legal, gente. Leiam todos, é um monte, assim. É muito legal, gente. Você lê, assim, você devora. É muito rápido de ler. Muito bom. Esse eu não... acho que não tem... não grifei nada. Ah, e tem... é que daí não... Ah, eu só marquei. É, tem umas partes... Inclusive, assim, a função também, depois, quando ela arruma uma pessoa pra ajudar ela na casa, tal. Tem... tem uma... é que eu não posso dar todos os spoilers. É, leiam. É muito bom. Sim. Ah, leiam. Vejam a série também, porque daí na série... Enquanto aqui a gente tem que imaginar a paisagem, na série mostra, né? Então mostra no Canadá, ali, pra vocês conhecerem um pouquinho. Pra quem gosta muito de ler... É, leia. Pra quem não é tão fã de leitura, a gente sabe que tem algumas pessoas que não são fãs, mas adoram séries. Exato, assiste a série. Assiste a série. Pra você que gosta de ler e assistir série... Faz os dois. Lê primeiro, depois assiste a série. E se você assistir a série... Ah, talvez se assistir a série e depois ler, você começa a imaginar também como se fosse na série, né? É. É. É bom tudo, de todo jeito. Faz o que você quiser. Exatamente. É. Eu não mando em você, faz o que você quiser. É. Então é isso. Se não quiser ler, vai ficar perdendo também. Vai perder. Mas a dica nossa é leia. Leia. Vai e assista a série. É. Porque livros ampliam. É viajante ler. É viajar sem sair do lugar. É. Olha o tanto que eu conheci do Canadá. E quando eu fui, eu falei, nossa, olha, lembrava de algumas coisas. Olha, e é melhor do que algumas coisas. Exatamente. E aí, vocês podem nos mandar também os desenhos. Sim. Falando dos desenhos lá. Exato. Desafios. Pode nos mandar algum desenho sobre a N. Pode ser. Sobre a N. Sobre o urso, né? Que é característico. É. Deixa eu ver o que mais. É. Sobre a neve lá. É. Igual o Lake Louise mesmo, que foi do parque que eu comprei. O chinho, quando eu fui, ele tava todo congelado. Podia andar, esquiar. O pessoal fazia até assim. Ah, brincava de dançar, fazer aquelas competições de... O que chama? Patins. É patins e isso. Dançavam. Tinha um castelinho lá de gelo, né? E pouco tempo depois, daí a Carol falou, ó, já tá tudo descongelado. Tava aquele lago azul, todo descongelado, assim. Então é muito, muito legal. Um país muito legal. Então tem essas situações do ano bem definidas. Eu lembro um desenho animado que chama Marcha e o Urso. Sim! É, avó. A marcha e o urso. É, e o urso. A marcha e o urso. Legal. E a vovó no meio. E a vovó no meio. É, porque marcha e o urso, a marcha é terrível. É terrível, né? Quem não é? É terrível. Isso. Ah, mas também, por exemplo, dá pra fazer... Se quiser fazer um desenho de um mapa, um mapa do Canadá, com as principais atrações, pode também. Pode também. Porque tem muita atração ali, diferente, né? Sim, a bandeira do Canadá também. A bandeira do Canadá, vocês aprenderam. É fácil, fácil de fazer, ó. Mais fácil... Nossa. É muito fácil, ó. Muito fácil mesmo. Tem bandeiras mais fáceis ainda, mas essa do Canadá é muito fácil. Muito fácil. Se não fizerem... Puxa vida, né? É. Faz um urso segurando a bandeira do Canadá. Exato. Já pensou ele com a bandeirinha assim, ó? Que bonitinho. Então desenhem, desenhem aí. Mande seus desenhos pra gente. Porque assim, já tá sorteando. Tem muita gente mandando desenho. Tem gente que mandou nos primeiros episódios e estão mandando agora também. Cada episódio manda um desenho novo. Isso, e daí a resposta, e quem foi selecionado e tal, a gente coloca no meu Instagram e no seu, de collab. Pode ser? Pode ser. Pra o pessoal ir vendo. Então vai acompanhando que a gente vai postando lá. Isso. E já tem alguns. Mandem lá. Ai, meu Deus. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver o que mais. Que a gente pode falar sobre. É muito frio. É muito frio. Vovó, você pegou muito frio lá? Falou 17 graus? Não tanto, porque eu já tinha... Quando eu fui, tinha acabado o período maior de inverno, então já tava entrando... É um período mais quente. Primavera também. Então assim, na primavera, no verão é mais quente. Pessoas usam roupa assim. Tipo, a gente tá aqui. Mas no inverno mesmo, ou nos pontos mais pra cima, né? E daí o negócio fica bem gelado. Gelado o tempo inteiro. É, tipo mais próximo da Groenlândia ali. Exato. Aí vai ficar mais gelado. Próximo do Alasca também. É... É só uma blusinha assim. Aí sabe o que foi pior? Eu rodei, rodei, rodei pra achar um pijama nessa estampa. Aí cheguei no Brasil, tava febre dessa estampa. Eu não acredito. Eu rodei o país inteiro atrás dessa estampa pra comprar, pra ser diferente. Cheguei no Brasil, tá modinha dessa estampa. Dentro dessa estampa. Tinha pessoas assistindo a gente aqui. Não. Eu via só a sombra ali. Não, eles tão passando. É que tem um monte de fãs nossos. Eles falam com uns cartazes, né? A gente vai ter que sair com segurança aqui de tantos fãs que tem. E aí, o Canadá. Mais alguma curiosidade, vovó? Sobre o Canadá. Falou francês. Fala francês. Fala sobre inglês. Fala sobre... Falou sobre o urso. Amaste o urso. A N. Muito. Isso. É... Boneco de neve que a gente fez também. As quedas d'água. Que a gente tem várias quedas d'água lá. Prometi na divisa com os Estados Unidos. Ai, deixa eu ver o que mais, gente. Ah, falando em boneco de neve. O Olaf. Será que ele é de lá? Não. O primo dele é. O Olaf é da Noruega. Ah, da Noruega. É. Mas eu vi o primo dele. A gente tirou até foto lá na neve. O primo dele tava. O Olaf, ele adora braços quentinhos. Adora. E gelar tudo. Ai, Olaf, viu? Ah, é isso. Tem hockey no... Ah, tem hockey no gelo. Tem. A gente não falou rapidinho. A gente não falou esporte nem comida. É, verdade. Primeiro episódio que a gente não fala de comida, né? Verdade. Nossa. Que coisa estranha. Então, esporte. Esporte, o hockey no gelo. Pra quem não sabe, o hockey no gelo. Ele é igual um futebol com golfe. Só que daí eles fazem no gelo. Patins. É assim. A mistura de futebol. Porque tem gol e goleiro. Exato. Com golfe. Porque tem o taco. Parece taco de golfe. Um negócio que parece... Um disquinho que parece uma bolinha. É. Então, já misturou golfe, já misturou patins, gelo. Eles juntam tudo ali e jogam isso. Com segurança também, porque também é um esporte que machuca, né? E dói cair no gelo, viu? Dói. Pra quem acha que neve é molinha, massinha, não é não, né? Não. É gelo. Gelo duro. E a comida? E comida. A comida também é muito boa lá. Tem... Eles... Como... Por conta da colonização ali também, né? É inglesa, francesa. A gente percebe a... Diferenças, né? Assim. Eles comem bastante... Tem bastante coisa com batata frita também. É que assim, gente. A parte da gastronomia, eu sempre fico mais na gastronomia vegetariana, né? Então, assim, vocês me perguntam... Ah, mas carne de não sei o que. Gente, eu não vou saber muito, porque eu não como. Mas, assim... Tem uns bifes, assim, gigantões que o pessoal come lá, que é bem tradicional também. Umas carnes diferentes, assim. Legal. Legal. Batata frita tem. Batata frita tem. Ah, que delícia. Então, é isso. Chegamos a mais o... Acabou? Acabou. Cortou? Cortou. Rosana, corta. Mais um fim de um episódio. Vamos deixar algum desafio? Ah, vamos, né? Vamos. A gente deixou o desafio do desenho. Desafio. Descobrir quantos pelinhos tem no pelo... É o ursinho. Mandem aí como deveria se chamar esse ursinho nos comentários. Boa! Pra gente colocar um nome aí, né? Boa ideia. Pro ursinho. Ele não tem nome. Não tem nome. Boa ideia. Então, coloquem um nome aí pro ursinho. E aí, no próximo episódio... Não, no próximo não. A gente vai deixar no Instagram lá... Isso. O nome que vocês escolheram. Isso. Tá? Pode ser. Beleza? Beleza. Então, coloquem nomes bem fofos, hein, gente? Muito fofo. É que louca. Não é o nome dele. Não é o nome dele. É a blusinha dele, que foi de onde ele... O parque que ele foi adquirido. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E vamos viajar pra mais um país. Qual será? Qual será? Qual será? Oh, oh, oh.